Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre o Hydrogen que é um simulador de bateria onde você pode criar suas próprias linhas de bateria para suas composições eu uso bastante nas minhas nas minhas brincadeiras nas minhas artes e recomendo porque além de ser free é um programa consideravelmente bom para você fazerem suas suas canções tá, essa é a interface do programa e aqui você tem como se fosse as peças da bateria eu, assim, de bateria mesmo em instrumento físico não entendo nada eu só uso só uso o o Hydrogen para fazer o o básico mesmo das canções para dar o ritmo mesmo não entendo nada de virada assim, não entendo nada de de coisas assim mais avançadas na bateria instrumento que eu toco com um pouco mais de de facilidade é violão em guitarra de bateria mesmo só uso mesmo, assim só para dar um acompanhamento nas músicas então tá o básico que é caixa chimbal e bumbo para você criar um ritmo é bem simples a gente vai colocar aqui eu to clicando com o botão esquerdo do mouse para ele dar para ele dar o ritmo com essa daqui a caixa vamos colocar aqui então cada pontinho preto desse é o lugar que vai tocar veja só então como vocês podem observar aqui ele está repetindo isso que é um compasso é um compasso então o que ele está fazendo que ele termina e começa de novo se eu clicar em song ele vai tocar só o que o que está aqui entendeu? se eu clicar aqui ele vai estendendo a música veja só entendeu? por exemplo se eu quiser colocar uma virada por exemplo eu posso utilizar o pattern 2 aqui por exemplo repare que clicando no 1 tem o que eu fiz aqui e eu clicando no 2 ele fica em branco vamos tentar fazer uma virada aqui uma coisa mais rápida para não demorar muito agora para fazer um compasso para tocar esta parte eu tenho que fazer isso aqui quando esse ponteiro chegar aqui ele vai tocar essa parte vamos lá deixar um pouco mais curto para não demorar tanto e aqui eu posso colocar mais peças veja só e consequentemente posso colocar aqui mais coisas mais viradas ou vamos supor que a música mude de ritmo você pode ir colocando aqui bom eu vou abrir aqui uns projetos que eu já tenho feito que eu já fiz anteriormente para facilitar a compreensão descartar esse daqui bom aqui tem algumas músicas que eu fiz que eu fiz não algumas temas de desenho animado e tal fiz aqui tema de Fantástico Mundo de Bob a bateria eu não fiz igual fiz a minha versão como eu disse para vocês eu não entendo muito de bateria então eu faço um ritmo bem simples mesmo só para acompanhar a música repare que ela vai mudando tudo conforme conforme vai passar o tempo por exemplo essa música que é do tema do Fantástico Mundo de Bob essa aqui eu fiz já com todos ela que está com todos utilizada nessa música quer dizer a bateria utilizada nessa música é este esse ritmo aqui vamos pegar outro aqui para vocês verem abrir vamos pegar aqui do Wild Guns Wild Guns é um jogo que foi lançado para a Super Nintendo daí eu peguei a introdução a música de introdução e fiz aqui um coverzinho esse é o ritmo inicial da bateria daí aqui depois eu uso um pouco lógico que essa não é a bateria original isso foi só uma versão única que eu fiz e aqui tem a música cadê essa eu não coloquei aqui vamos abrir aqui a do Mega Man opa abrir do Mega Man a do Mega Man já ficou um pouquinho mais trabalhada repare que aqui repare que do lado eu coloquei os nomes para não me perder porque as vezes se você deixar com um patern 1 patern 2 ou patern 3 as vezes você se perde na edição então aqui você pode mudar o nome por exemplo vim aqui em propriedades você pode dar um nome aqui para você não se perder por exemplo você pode colocar virada ou que nem eu coloquei aqui pratos ou bumbo tal ou surdo repare que ele muda de ritmo e aqui ele volta no ritmo inicial então essa música aqui é essa uma que já está com todos os instrumentos já já e só Bom, além do áudio desses temas aqui, se vocês quiserem ver o vídeo que eu fiz, além do áudio eu fiz o vídeo também, eu tocando e tal. Eu só não fiz o tocando a bateria, porque como eu disse para vocês, bateria eu não toco, eu só faço mesmo aqui, só virtualmente mesmo aqui para ter o acompanhamento. Então, se vocês quiserem ver o vídeo desses temas do Fantástico Mundo de Bob, do Mega Man ou do tema do Ken, tem aqui também, do Ken de Street Fighter, vou deixar o link na descrição desse vídeo para vocês verem, que vai ser direcionado para esses vídeos aqui. Com a imagem e tudo mais. Tá, depois que vocês fizerem aqui a música, como é que faz para exportar? Bom, você pode vir aqui em Project, você pode exportar para MIDI ou exportar aqui, exportar no formato MP3 ou no formato WAV. Você pode escolher aqui também a qualidade, né? Veja só o WAV, só o WAV, será que MP3 não tem? Eu acho que MP3 não tem, não tinha prestado atenção nisso. É só o WAV mesmo. Daí clica em exportar, daí clica em exportar, ele vai pedir o... Ele vai pedir o caminho aqui, ele não pediu o caminho porque já está marcado aqui. É isso aí então. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe seu comentário aí no vídeo. Talvez eu possa estar te respondendo. Ativado. Ativado. Ativado.